Todos nós sabemos que enfrentamos dificuldades, nós tivemos um ano de 2015, um ano bastante desafiador e nós agora estamos buscando transformar o ano de 2016 no ano da retomada do crescimento. Não só buscando investimentos em todas as áreas que nós possamos, investimentos privados, mas também dentro das nossas possibilidades, investimentos públicos e a manutenção de programas sociais. Em uma crise, você pode usar de todos os seus esforços para superar desafios, encontrar novos caminhos, enfrentar de novas formas seus problemas. E é nesse aspecto que ela não pode ser desperdiçada. Nós não podemos desperdiçar a nossa crise, por isso nós temos uma série de propostas no campo tributário, no campo de regulação e principalmente também da previdência e da melhoria do ambiente de negócios para o Brasil.